Nando Desculpa Eu sei que eu dei mancada Eu só não entendi até agora porque você falou pra todo mundo que não gosta de anime Sendo que você gosta de anime É que eu nunca comentei com ninguém que eu potei anime Só com você Você tem vergonha de gostar de anime? É Só Você tem vergonha Mais ou menos É que eu não sei se meus amigos vão entender Se eles vão me zoar por isso Ah, já entendi Você tem medo deles achar que isso é coisa de nerd gostar de anime Só porque você é uma pessoa popular É Acho que sim Hernando Eu queria ter a coragem que você tem de Falar pra qualquer um que gosta de anime Mesmo, sei lá, eles achando estranho ou diferente Eu te entendo e tá tudo bem, tá? Mesmo? É, eu sei que não é todo mundo que curte A maioria faz piada até Ah, então você me perdoa por ter mentido pra todo mundo? Agora que eu entendi, te perdoo Legal Se você quiser, a gente pode voltar a conversar sobre anime Mas dessa vez, só nós dois Claro que eu quero Então, isso vai ser um segredo só nosso É isso? Isso Por mim, tudo bem Ai, adorei Então, você viu o novo anime que vai lançar? Ele é sobre... A gente pode começar a conversar sobre anime E aí A gente pode começar a conversar sobre anime